Como eu saio pra pra trás E é gastar muitos dias Pra chegar em ouvir Aonde passemos a noite E um apestado de fim A festa estava tão boa Vai noite, foi noite, foi dia O Chico foi parelhado Um homem desconhecido Aonde eu tô acompanhado Quanta hora o meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico de mim Fiquei mais acorrecido Eu sabia da nossa amizade O que mais dois quero ouvir Quando ela esquenta Que o rei em paz Que torta o coração O sabendo O Chico de mim Que o rei em paz Que o rei em paz Que o rei em paz Que o rei em paz